Salve, salve família Cavaco Sem Fronteiras, vamos para mais uma dica de cavaco, hein? Mano Jeff, qual vai ser a dica de cavaco? Vai ser essa aqui, parceiro, ó. Mano Jeff, mas só isso não. Vou te ensinar essa e como dar um outro efeito nas mesmas notas. Por exemplo, mano Jeff. Não, mano Jeff, dá pra modificar, mas dá. Vamos lá. E, mano Jeff, tem mais? Ah, não tem mais, não. Tem, então segura essa. Ué, mano Jeff, tá maluco? Não é a mesma coisa, não é. Mas se a gente pensar que a gente tá no mi com sétima maior, a gente pode pensar que também no mi com sétima e nona. Se ligou? Fica aí no vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação, porque vai vir mais vídeo aula maneira como essa, hein? Mas, mano Jeff, vai vir o quê? Ah, se liga. Ih, mano Jeff, essa eu sei. Então tu sabe essa? Ih, mano Jeff, essa eu sei. E essa? Ah, mano Jeff, você tá zoando. Se inscreva no canal, deixe seu like e vambora. Como é que vai ficar isso, mano Jeff? Vamos lá, meu parceiro. Vai ficar assim. Ou minha parceira, né? Primeira parte. Segunda parte. Primeira parte. Segunda. Ré sustenido, mi, fá, fá sustenido. Vocês vão descer aqui no sol sustenido, né? Si, ré sustenido. E vai parar aqui no mi. Tablatura. 41, 42, 43, 44, 31, 20, 11, 12. Primeira parte. Fica assim. Segunda parte, mano Jeff. Depois do 12 aqui, vocês vão batendo 11. Fica assim, ó. 11, né? 20, 31, 42. Segunda parte. Mano Jeff, como é que eu posso modificar isso aí? Você vai fazer a mesma nota que eu passei pra vocês e o efeito vai vir aqui na nota mi. Ah, como é que seria isso, mano Jeff? Ó. E pulou, vê aqui, ó. Bateu. Bateu. E puxou o dedo. Aí vai subir. Ó. Vocês podem fazer mais um efeito com as mesmas notas, né? Eu me fiz assim. Eu posso fazer um pouquinho mais rápido, ó. Tá vendo? O efeito que vai dar. Tá vendo? É a mesma coisa. Vocês podem fazer outro. Mano Jeff, tá maluco. Mano Jeff, tá doido. Vocês vão fazer o mi aqui, ó. Depois vão tirar esse dedo 3 aqui do mi e vai colocar aqui no fá sustenido. É, aí vai ficar assim, ó. Vocês só vão fazer um sweeper pra baixo, ó. E vão bater aqui na nota R sustenido, né? Aqui seria o 11. Mano Jeff, na prática, como é que vai ficar isso? Vamos pra prática, então. Não adianta só falar, né, meu parceiro? Vamos botar aqui na prática. Assim, ó. Pode pegar no refrão, assim, ó. Tem aquela outra música também. Vocês podem fazer depois se aplicam o efeito, entendeu? Tô passando todas as músicas de mi maior, vocês podem fazer. Mas só vai tomar cuidado no tempo certo pra fazer, entendeu? Tem uma outra aqui, ó. Aquela. Ó, já mudei, ó. Tá vendo? Posso fazer isso aqui, então. Tá vendo? Ou então. Então. Eu fiz outro modificador aqui de novo. Ó. Dei uma pausa. Tá vendo? Tô modificando. Isso aqui é um bônus pra vocês, entendeu? O que vocês precisam entender, mesmo arpídios que vocês estão fazendo, vocês podem fazer outros. Acrescentando aqui uns efeitos, ó. Ou então, acrescentando uma pausa. Tá vendo? Ou então, vim direto, ó. Ou. Tá vendo? É o efeito que você está dando. Todas as músicas aqui em mi maior, vocês podem fazer. Tá vendo? Ó. Outro bônus pra vocês aqui. Vamos bater duas vezes. As três primeiras cordas, depois uma aqui, ó. Ó. Tá vendo? É isso aí. Com todas as músicas aqui em mi maior, vocês podem fazer, entendeu? Fica essa videoaula pra vocês. Dá aquele apoio moral, se inscreva, ativa a notificação, senão você vai perder alguma coisinha. Ó. Tá vendo? Se inscreva. Não vai perder. Tô te ensinando. Se inscreve aí. Ativa a notificação. Tamo junto, rapaziada. Tata. 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 Quê? Tata. Tata.